Fechar contigo agora, Alvi, vai! Vai pra tela pra vocês com o Hakai! Indo pra cima do adversário, entra o gelo! Vai puxando com a MP40! Chega pra ali, vai sendo finalizado, não tem essa não! Oi, Nine! Vai apelão! Foi pra cima! Vai pra finalização! Tá o homem aí na tela pra vocês, indo pra cima pra finalização! Oi, meu Deus do céu! Esse slot número 5 tá apelão, 3 jogadores vêm com tudo! Apoi estando agora pelo outro lado da estrada, a galera vai permanecendo! É o Hakai, hein, família? É agora! Hakai na tela pra vocês, vindo com ele, vem com o Sagaz! Chega na tela pra vocês, o menino é brabo! Vem com o Neto, vem com o Ventura no outro lado, temos o Sagaz! Hakai na tela, tentando aquela rajada muito longe, vem com o Nine também, espera o momento certo! Marcando no mapa, vem com ele, um no Hakai de novo! Oh, meu Deus, o Neto na tela pra vocês, com 122 HP, vai vindo agora! O homem vai engatando a quinta, vem com tudo, o Tonho no outro lado! Sobre o trailer, vai aguardando, são oito sobreviventes!